Mulher do Gil está jogando, inédito hoje Êêêêê Música Olá Oi Olá Tudo bem? Mais ouvidos, mais ouvidos Bora Carol, quer ver tu dar bill nos caras, vamos dar bill nos caras Faz com os caras o que você não faz com o Gil na vida real Sexo anal Caralho meu Deus do céu, não atira em mim não Ali, atrás Carol, atrás Carol Peguei Carol, deu o seu buceta nele aqui É amor Claro Vocês estão invertindo o papel aí, manda o Gil caçar a treta contigo Atrás Carol, atrás Carol, atrás de você Carol Atrás Carol, ele aí Carol Sou eu Ainda bem que não me mata Ai, é muito ruim esse analógico, credo Ah, filha da porra, né? Morreu. O Rodrigo caiu? Eu acho que sim. Ah, o Rodrigo Donati. Que merda. E, Carol, só tá nós dois, hein? O Rodrigo caiu. Sério? Sim, minha senhora. E é nós dois contra quantos? É nós dois contra... Também não sei. Opa, deu um seu buceto. O cara me pegou por trás, não acredito. O cara morto me matou, velho. Ele tá pulando. Como que pula? Ai, desculpa. É X. É X. Nossa senhora. Toma, filhão. Toma essa, filhão. Bota a cara de novo aí. Vai tomar. Vai de novo, filhão. Vai de novo. Toma, otário. Toma. Ah, não deu, velho. Ai, eu já tô me atirando. Toma, seu buceto. Socorro. Ô, sai de trás de mim, seu arrombado. Não tem nenhum mapa pra mim saber onde eles estão? Ó o mapa na esquerda aí, ó, embaixo. Que coisa absurda. Ah, viado. Ele tá vindo aqui, amor. Que porra é aquela? É a bandeira. Quem é esse viado aí na minha frente? Quem que é? Não sou eu, não. Tu matou algum? Não. Só tentou me matar mesmo. Tem como trocar de arma? Certamente que sim. Quem é? Ah, porra. Toma, otário. Opa, vou pegar dois, vou pegar dois. Vou pegar esse aqui na faca, moleque. Toma na faca, cuzão. Amor, eu quero trocar de arma. Mais um na faca, cuzão. Que bom que um na faca, cuzão. Aê, essa sim, essa é boa. Triple kill na faca? Toma na faca, cuzão. Triple kill na faca, cuzão. Chupa, moleque. Tô sambando. Ah, você é cagada, se lá longe. Aí, deu um tiro no cara que tava morto já. É o quê? Boa, mas terminou de matar o cara. Foda-se, eu vou pra cima desse cara, na moral. De novo, de novo. Double kill de novo, de novo, moleque. De novo, vambora de novo nessa porra. Cadê os caras? Quero pegar só na faca agora, cuzão. Toma, trouxa. Ah, porra, quem foi que matou? Foi eu. De 12. Covarde. Ah, não, meu, me ponte, né? Toma. Ai, filha da puta. Aí, ó, onde eu nasço já? Já nasço na merda. Pegar os caras na faquinha, que eu gosto. Ah, não. Que corno, véi. Matou. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Igor. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau. 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 Cheguei, nego. Sério. Ai, na seca. Um barradinho. Bora lá, Gilson. Recupera seu cadê. Os caras vão falar assim, cara, o cara começou a jogar bem do nada, maluco. É verdade. Um barradinho. Nossa, véi, cadê? Putz. Putz, eu fiquei no meio. Morri. Ah, véi. O cara tá de Valkyrie também, maluco. Tá de Valkyrie, né? Só foi Deus, irmão. Ele correu, deu uma volta. Pode me rever, tá louco. Seu bufeta. Vamos, otário. Tá conseguindo, né? Você morreu, né? Errou! 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 Não consegue, né? Ô ladrão de kill da porra, filha da puta. Opa, faquinha, hein? Faquinha, hein? Faquinha, hein? Vem cá, safado. Vem cá, safado. Vou te pegar, safado. Vem cá, safado. Vem cá, safado. Toma. Mais um. Double kill na faquinha, nega. Double kill na faquinha, nega. Se bobear, vai ser tríplo agora. Ali, eu quero mais um. Quero mais um. Opa, Claymore. Quebra essa porra. Eita, quebrei a Claymore pra morrer pro filha da puta aqui. Eu me matei? Certamente que sim. Já conhece o mapa de ficado a rabo, né? Vai revidar, filha da puta. Ah, não. Revidou, não. Otário. Tomou. Tem um cara aí, Igor. Não dá pra sua casa, não. E... Cagou na panela. Arregou. É mesmo, então? Eu vou fazer feedback. Pô, finalmente essa porra acabou. Você é doido, mano. Tenho. 98, guys. Mano, seguinte. Esse vídeo de BF vai ficar por aqui. Valeu todo mundo que assistiu. Deixa aquele like aí se você quer mais BF4 aqui no canal. Se inscreve no canal se você for novo. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar. Quero pedir desculpa que o áudio tava meio baixo. Aqui é o... O áudio da galera. É porque eu deixei uma opção de abaixar o volume da gameplay na placa de captura ligada. Eu esqueci de desativar esse. Tem uns 5 vídeos que eu gravei assim. E eu não sei se eu vou postar eles. Porque, tipo... Eles ficaram bons pra caralho. Mas o áudio ficou baixo. Então ficou uma merda por causa disso. A única coisa que estragou foi o áudio da galera que ficou baixo. Talvez eu faça um highlight, sei lá, só das kills que eu fiz. Depois eu vou gravar melhor com a mulher do Gils. Lá a gente vai fazer... Eu e o Gils combinando pra fazer uma parada da hora aqui. Pra botar minha namorada e a namorada e a mulher dele pra jogar. Mas isso aí não é agora, tá? Vamos embora. Dá um tempinho que o Gils tem que arrumar uma facecam lá pra ele fazer os vídeos dele lá. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho